Olha, bandidos praticaram roubo em uma fábrica de confecções localizada hoje, aliás, localizada no Jardim Santa Rita, né? E o roubo foi hoje pela manhã. Pelo menos quatro bandidos fizeram um assalto na rua Mendoizeiro com a Anani no Jardim Santa Rita. No local, funciona uma empresa de confecções. O Rogério Cabral trabalha na empresa. Rogério, você não estava aqui, estava em um outro local que você conseguia monitorar através das câmeras o que estava acontecendo. Isso, eu trabalho em outro local e eu tenho acesso às câmeras daqui. Por lá eu verifiquei que estava sendo assaltada a loja aqui e entrei em contato com a polícia, né? E apesar que não deu tempo de chegar até o local na hora, né? Os bandidos estavam. E no mais, eu não sei como é que eles entraram aqui, chegaram aí, já assaltaram, armados com todo mundo aí, né? Duas armas em punho, né? Então, eu não sei como é que está aí agora o andamento aí, se vão pegar, mas com certeza vão pegar sim. E o local aqui, vocês não trabalham com movimentação financeira? É uma empresa que vocês trabalham com confecção? Isso, confecção financeira, a gente não trabalha, né? Só mais confecção e tudo mais. Tem bastante fluxo de gente, mas sobre financeiro, não. E o local aqui também tem cerca elétrica, é monitorado por câmeras, mas isso não inibiu a ação desses bandidos? Não inibiu. Cerca elétrica, muro alto, né? Monitoramento, câmeras, não inibiu os bandidos. Enquanto três bandidos ficavam do lado de dentro da residência, rendendo os funcionários, um outro estava aqui do lado de fora, observando a situação. Soldado Souza, a polícia chegou rapidamente aqui ao local, mas infelizmente os bandidos já haviam fugido. Com certeza, chegamos aí alguns minutos depois, foi dada a informação que estava em andamento o roubo, chegamos aí por volta de três, dois, três minutos depois. No local já encontramos a residência aberta aí, esse portão aberto, toda aberta, entramos aí, as equipes entraram, cada uma por um lado, a entrada tática. E ao visitar a residência aí, encontramos aí funcionários e proprietários da residência trancados aí, em algum solário, um pôs de luz ali existente. Encontramos um banheiro aí, uma senhora com uma criança, aparentemente ela foi informada do roubo e foi dito pelos ladrões para ela ficar tranquila, ela continua ali com a criança no banho. E mais infelizmente nenhum dos indivíduos foi localizado no local. Aqui no local, além de uma residência, também funciona um ateliê de costura, ou seja, não há movimentação de dinheiro aparente. E provavelmente os bandidos tenham se aproveitado de alguma situação, portão aberto, alguma coisa assim? É, vamos, a família agora está puxando pelas imagens aí, por onde esses indivíduos entraram, se foi por cima da cerca elétrica ou por um descuido do portão aí. O muro aí, vocês podem ver pela imagem que é bastante alto, tem cerca elétrica. Acreditamos aí que se foi pelo muro aí, foi um lugar bem afastado, que não dá para ver. Além do veículo palio, o que mais eles levaram da residência? Levaram dinheiro e joias, alguns pertences pessoais das vítimas aí. Os caras chegam, rapaz, em plena luz do dia, mas também aquela zona oeste de onde está uma tristeza, está largada. Está largada, rapaz. A gente vê os policiais militares fazendo padulhamento lá, mas ainda é pouco. É pouco. Tinha que colocar uma viatura da Rotam naquela região e ficar só lá. Fica lá. Tem outras que vão fazer rondas nos outros bairros. Mas tinha que colocar os caras da Rotam lá na zona oeste lá e falar o seguinte, não, agora é com nós. Aí sim, daí eu quero ver a bandidagem folgar. Os caras estavam folgando até esses dias atrás. Eles estavam matando cada dois dias. Estava acontecendo um homicídio lá. Deu uma acalmadinha, acalmadinha só. Só que o que vem acontecendo de roubos a residências, roubo de veículos na zona oeste de Londrina, principalmente Maria Lúcia, Santa Rita, Leonor, meu pai do céu, cara. Roubo lá virou formiga, cara. Todo dia, está assim, ó, de assalto. E ninguém é preso. Agora os caras chegam na maior cara de pau, em plena luz do dia. Vão entrando lá e vão levando tudo, leva tudo mesmo. Se você reconhece os marginais, é 196 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar. Um dos veículos levados durante esse roubo foi localizado pela polícia naquela mesma região. O veículo Palio, que foi levado de assalto da residência na Rua Mendoizeiro com a Rua Ananino, no Jardim Santa Rita, foi localizado logo em seguida no Jardim Nova Olinda. Os bandidos abandonaram o carro em um fundo de vale. Soldado Soares, possivelmente, a movimentação policial fez com que esses bandidos abandonassem o veículo. Positivo. Eles devem ter cruzado em algum momento com alguma viatura. Foi feito um cerco na região toda, todas as viaturas empenhadas, RPA e Rotam, com a ajuda do CPA. O Sargento Max foi feito a vistoria nas regiões e localizado o veículo, no fundo de vale do Nova Olinda, Avenida Clarice Lima. E feito uma incursão, juntamente com várias equipes dentro do Matagal. Mas até o momento ninguém foi localizado, somente o auto recuperado. E vamos fazer a entrega ao proprietário agora. A gente percebe ali na lataria do carro, no para-choque, que eles chegaram a ralar o veículo. Possivelmente foi na hora de sair da garagem. Positivo. No desespero, na pressa de tentar a fuga, se evadir do local, eles fazem qualquer barbaridade aí. Literalmente aí, ignoram algumas leis de trânsito aí. Mas graças a Deus o carro foi intacto. Tem pequenos avariços, pequenos arroenhos aí. Mas graças a Deus está sendo entregue ao dono aí. Coisa linda. Você viu que estava chindo. Ferveu de viatura depois do assalto. Mas ferveu. Aí se pega. Mas eu estava vendo a matéria, babando de vontade da polícia colocar as mãos nesses ordinários, cara. Os caras, infelizmente, conseguiram sumir ainda.